Investimento para a agricultura no Piauí, 27 municípios aqui do estado receberam hoje kits de irrigação e equipamentos agrícolas. A Sheldamagalhães acompanhou a entrega e tem todos os detalhes. Representantes de quase 30 cidades do Piauí, hoje vão voltar para casa com equipamentos para trabalhos na agricultura, fonte de sustento e renda para centenas de famílias. A SAF vem trabalhando com três linhas estratégicas de fortalecimento da agricultura familiar. Primeiro, o processo de tecnificação da agricultura através da entrega de kits, de equipamentos que permitam melhorar o processo produtivo, aumentar a produção, também melhorando a qualidade dos produtos. Uma segunda linha é a linha da comercialização. Então, dentro desse aspecto, a gente tem parcerias com os ministérios, principalmente com o Ministério do Desenvolvimento Social, onde a gente faz compras governamentais através do programa de aquisição de alimentos, mas também a gente organiza os grupos para inserção também no PNAE, que é o programa de alimentação escolar, e os programas também, as articulações com o mercado tradicional. Então, nós temos uma estratégia chamada quitanda da agricultura familiar, onde nós ocupamos praças para levar produtos da agricultura familiar para a comercialização. Ao todo, estão sendo beneficiados 27 municípios piauienses. Estão sendo distribuídos 250 kits de irrigação e um trator com acompanhamentos. A entrega faz parte do programa de valorização da agricultura familiar e tem um investimento de 758 mil reais. O cacique Henrique mora na cidade de Lagoa do São Francisco. É da etnia Tabajara e coordena trabalhos na agricultura da região. É um benefício que vai ser levado para incentivar a agricultura familiar para as nossas agricultoras, que a gente realmente utiliza muito na período do verão, quando não há água, a gente usa os kits de irrigação. Então, isso fortalece muito, a gente só tem que agradecer e fortalecer a nossa agricultura familiar, ajudar nossas famílias a produzirem para que possam ter sustento e ter também uma produção alimentar saudável. Parte dos recursos foram adquiridos com emendas do deputado Merlong Solano. A agricultura familiar, ela gera empregos, produz alimentos, distribui renda. E, através de diversas ações em parceria com o governo federal e com o governo do estado, eu tenho direcionado recursos para aquisição de tratores, de kits de irrigação, para estruturação de cooperativa de pequenos produtores. E, agora aqui, 200 kits, 250 kits de irrigação e um conjunto completo de tratou com diversos implementos para entidades ligadas à agricultura familiar. Hoje, nós, como o Paulo diz, trabalhamos com 189 famílias, mas, na verdade, a gente tem umas 30 famílias que trabalham com a agricultura familiar através do PAA. E são esses kits também que vão ajudar nesse sentido. Nós ajudamos mais de 30 famílias que trabalham com a produção, mas é distribuído para mais de 200 famílias o alimento. É um investimento que, para o estado, é tão pequeno, 758 mil reais, mas beneficia 250 famílias, Salles. É um investimento duradouro, uma vez que essas famílias vão poder produzir, vão poder se alimentar, vão poder vender todos esses produtos agrícolas. É uma política pública que dá resultado nisso. Dá, sim. Se você reparar bem, um kit de irrigação desse, vamos dizer, por um hectare de terra, tendo um postozinho ali para estar alimentando o kit de irrigação, ele é feito por gotejamento. O que significa dizer que aquelas chamadas plantas de raiz curta, ele consegue fazer irrigação e ele tem safra o ano inteiro, de várias culturas diferentes, não só como fruta, como legume, como verdura. E a partir daí ele tem, sim, não só como ter a subsistência, mas avançar também para ter geração de renda, com toda certeza.